O Bahia vai trazer gente, isso eu não tenho dúvidas. Isso que o Rogério falou, isso foi pra acalmar os ânimos. Principalmente se tiver na parte de cima da tabela. Imagina o Bahia em terceiro, quarto, a dois, três pontos do Líder. Até liderando o campeonato não vai trazer ninguém. Foi pra acalmar os ânimos, um momento de eliminação numa semifinal de Copa do Nordeste, onde ninguém esperava, né? Ser eliminado contra o CRB, time que joga a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. E aí eu vou voltar a um assunto que já ocorreu dentro do Bahia e foi externado, oportunidade de mercado. O Flávio agora é uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque o contrato dele tá acabando. Mas se o Clube Árabe quiser renovar o contrato, aí é outra coisa. O Bahia não vai... Ah, o City tem dinheiro? Tem, mas o Bahia não vai gastar esse dinheiro concorrendo com o Clube Árabe. E aí tem outra coisa. Ninguém sabe as clausas de contrato. Muitas vezes o time tem uma clausa que tem o direito de renovar. Tem o aditivo ali automático. E aí eu lembro do Estupiã. O próprio Rogério Senna não queria a contratação do Estupiã. Tá muito bem claro numa coletiva dele, pode chegar do Estupiã. Ah, eu vou ter que usar o 9 que chegou. Oportunidade de mercado. Que o Bahia trouxe o jogador de graça. Mesma coisa aconteceu com o Depenha. Mas o Flávio não me parece ser uma oportunidade de mercado. Eu acho que sim. Há uma dificuldade de tirar o Flávio lá. Há uma dificuldade se o Clube Árabe quiser renovar. Mas se o Clube Árabe não quiser renovar, ele vai ficar livre. E aí eu não sei se ele... Aí vai do Flávio agora. Se vai querer voltar pra Turquia ou se ele pode querer optar por voltar pro Brasil.